Professor Adenilson Poder aqui e o que que eu quero ensinar hoje para você? A coletar dados com o receptor S6. Cuide lá que diz a pessoa. Eu tenho o receptor S6 lá, tenho o T30 laser aqui e o que que eu vou ensinar para você? A coletar dados no método absoluto estático, utilizando o receptor S6. O receptor base muda o procedimento. Daí o receptor rover é a mesma coisa. Mesmo software de coleta de dados, mesmo procedimento. Então vamos lá então. Estou com a coletora de dados aqui, eu até me esqueci de colocar a gravada aqui. Vou iniciar daqui a gravação e vou gravar daqui. Peço desculpas pela garra. Só agora, para sincronizar os áudios depois, e como eu disse, coleta de dados com o receptor S6. Um receptor que está no estado da arte, no caso, que traz uma produtividade épica. Ele não tem LEDs, né? Se você olhar lá nele, e depois eu coloco um videozinho, ele não tem, melhor dizendo, o botão de rastear dados. Ele tem somente o botão de ligar e desligar e três LEDs. O LED central indica a carga de bateria. Tendo verde, a bateria está cheia. Se ele ficar vermelho, significa que tem pouca bateria. Podem eu nem cuido lá. Por que isso? Porque aqui no Survey Master, eu consigo ver quanto de bateria que tem. É uma grande vantagem do Survey Master, que você tem a quantidade exata, né? Uma informação, melhor dizendo, da quantidade exata de bateria que o receptor tem. Então, como eu disse, ele tem um LED central, nível de bateria. Tem o LED, que mostra quanto, quais os satélites que estão sendo rastreados. Também. E olha lá, né? Eu ligo ele. Olha que os LEDs estão todos ligados e cuido. Se ele está prestando bastante, significa que está tudo ok. Que está rastreados todos os satélites. Daí, além disso, também o outro LED é o rádio, né? Significa que ele está enviando a correção de rádio. Então, perceba isso. O receptor base seria isso. Configuração toda pela coletora de dados. Vamos lá, então. Vou criar um novo projeto aqui. Eu vou chamar daqui de teste rua mesmo. Daí, a configuração é a mesma, né? Dos outros receptores. Tem um detalhe que qual que é? Coletora de dados R60, você consegue utilizar da última versão do Survey Master, que tem toda uma série de ferramentas. Se for de uma coletora, é um smartphone, você vai ter que utilizar o Seven Star ou uma versão interior do Survey Master. Ou seja, se for comparar o Kit RTK, o ideal é comparar com a coletora de dados. Criei o projeto, né? Criei o projeto, né? Dei um nome para ele. Vou selecionar o Adelsusio TM aqui. Dei um outro OK. OK aqui. Criei um novo projeto para manter os dados organizados. Próxima etapa, conexão e configuração da base. Perceba isso. Você cria o projeto, conecta e configura a base e coloca ela a rastear dados. Desconecta da base, conecta com o rover e coloca e rastear dados. Podem antes de... Isso daí faz o rastreamento de dados, melhor dizendo. Vamos lá então. Conexão. Vou selecionar do S6 aqui que é a base. Ele conectou com o S6. E cuide aqui em cima o que ele mostra. Os satélites que estão sendo rastreados das diferentes constelações. Um P-DOP. A precisão, porém aqui, para o receptor base, não nos interessa a precisão, né? Nos interessa depois no método RTK. E o nível de bateria. Você tem a informação da quantidade exata de bateria que tem. Feito isso, então vamos configurar a base. Vou vir aqui em base. Vou adicionar rádio interno. Eu vou deixar daqui no S6 mesmo. Daí uma vez que eu configurei o rádio interno, autobase ou posição fixa. Qual que é a diferença? Autobase, você está em um ponto como esse. Onde você tem a base ali e você não conhece as coordenadas daquele ponto. Perceba o quê? O receptor base, ele tem que propagar alguma coisa para o receptor rover. Se você está utilizando uma posição fixa, você informa as coordenadas do marco. Ou seja, do piquete que você alocou a campo. No método autobase, o que é que o receptor base vai propagar para o receptor rover? Perceba isso, ele tem que propagar de alguma coisa. Uma diferença entre as coordenadas que ele está lendo e as coordenadas da posição onde ele está. Então, o que é que nós vamos utilizar? O método autobase, o receptor dele lê umas 5 a 15 épocas, determina as posições. É a coordenada da posição onde ele está. Vou dar um salvar. Eu vou colocar a rádio interna aqui. Autobase. Autobase é separado na realidade. Eu vou utilizar do canal 6 e depois eu vou excluir essa configuração, que é só para mostrar aqui na aula. Vou solicitar. Ou seja, eu criei o template de configuração da base. Em seguida, eu seleciono a utilização deste template. Ele demora em torno de uns 40 segundos. Dou um não aqui, que eu não quero desconectar da base. Vem mais a antena em forma altura. Vai ser a inclinação aqui. Você mede a altura do piquete, do marco ou que seja ali do chão até a marquinha lá. É que tem o risquinho vermelho do lado do receptor. Daí vem aqui em forma. Um ponto setecentos e três aqui. Ficou onze aqui. Um ponto setecentos e três. Dou um ok aqui. Volta aqui. Peço desculpa se tem a cor de cachorro, mas eu estou gravando na cidade, né? É algo que é natural do ambiente urbano. Então, com isso, nós configuramos a base. Ela já está propagando para o receptor rover a diferença das coordenadas do ponto onde que ela está e das coordenadas que ela está lendo em tempo real. Qual que é a próxima etapa? Eu vou vir aqui em conexão. Eu vou vir aqui em estático e vou gravar os dados. Colocar a base para cair os dados no método absoluto estático. Isso é o que muda para o receptor S6. A coleta de dados é toda pela coletora de dados ou que seja pelo software de coleta de dados. Onde é que nós vamos armazenar os dados? No receptor, né? Não faz sentido eu ficar três, quatro horas com a coletora de dados perto do receptor. Então, eu vou vir aqui em modelo receptor e vou deixar a base rua aqui mesmo, intervalo de gravação, cinco segundos, para economizar bateria, né? Não faz sentido eu colocar de uma época por segundo. Eu vou colocar de uma época a cada cinco segundos. Iniciada a gravação, o nome já existe. Eu vou colocar base rua dois aqui, então. Nome existente, base rua, ele não aceitou aqui base rua dois. Se ele está com algum probleminha aqui, eu vou colocar só base, então. Base... E ele está gravando. Eu saio aqui, mantenho a gravação, venho aqui daí e saio. Desconecto da base, percebeu que você precisa manter a gravação, né? Porque não faz sentido você parar da gravação. Com isso, a base está configurada. Qual que é a próxima etapa? A configuração do rover. Venho em conexão, seleciono o M11 aqui, que é o meu receptor rover. Ele já está fixo. Por que isso? Porque na última vez, no último projeto, eu já tinha utilizado esta base. Se ele não estivesse fixo, você viria que é no rover, selecionaria o canal padrão aqui. Ou adicionaria um novo canal aqui. Espera aí, eu fui na base sem querer. É no rover, né? Ó, você selecionaria este aqui. Ou adicionaria um novo aqui. Ele está aqui, PAD Rede. É aqui, é a rádio interno, né? Canal 6, confirmar. Salvei rádio interno. Eu vou colocar daqui. Teste mesmo. Depois eu vou escolher, né? Porque está no mesmo canal 6. Solicitei a utilização. Eu estou utilizando esta configuração de rádio interno. Olha, está terminando de fazer da configuração aqui. Vamos aguardar alguns instantes. Com isso, olha, eu configurei. Ele já está fixo. É só fazer da coleta de dados. Eu venho aqui em TopoServe. E vou informar por daqui a altura. Vai ser 2 metros. 2 metros aqui, ok, ok. Daí, olha, ele está fixo. Está com a altura certa. Qual a próxima etapa? Configurar o sensor de IMU. Eu vou pegar daqui o meu bastão telescópico. Vou colocar a coletora de dados aqui. Olha, eu peguei o bastão telescópico. Vou ajeitar para o receptor ficar lá com o painel dele de frente para mim. O painel está de frente para mim. Vou vir daqui em TopoServe novamente. IMU. Olha, ele mostrou ali em cima. Daí, é só seguir do que ele está perguntando. A altura do receptor está certa? Sim. Mantenha parado, eu mantive. Agite para frente e para trás. E você pega e leva bem rápido. Só que no concreto ele escapa lá embaixo. Vou colocar o pé aqui. Olha, lá na frente aqui atrás. Sem muito cegando, né? Leva lá na frente e atrás aqui. Várias vezes, umas 4, 5 vezes. Ele está fixo. Como eu estou utilizando o T30 laser, ele mostrou a opção do laser. Se eu quisesse utilizar do laser, eu clico aqui no laser. Ele já me mostra, olha, as possibilidades ali do laser. Vou vir daqui. Eu consigo ver daí o laser. Ele mostra aqui embaixo a distância. Enfim, está faltando o que? Fazer da coleta dos dados. Vamos lá. Fazer da coleta dos dados. Legenda por Sônia Ruberti